Meu Deus. Se é do bem que sim, se é do mal que vai-se embora. Segue o teu caminho, vai direção à luz. Meu Deus do céu. O que houve, gente? O que está acontecendo, Dindinha? Não fala comigo, eu quero ficar aqui em paz, apreciando a beleza infinita do universo. Dinda, beleza é uma indifiação cheia de gato, com tênis preso, uma pipa. Não, mas sabe de uma coisa, Cris? Eu acho que ela tem que ficar aí mesmo, sabia? Acho que está combinando. Por quê? Para todo mundo me ver? Não, é porque tua roupa está parecendo uma cortina. Que roupão é esse, garoto? Meu roupão! Olha aqui, pode tirar, pode tirar. Que fedor é esse? Não sei. Gente, será que eu estou entrando em decomposição? Não. Outro dia, o Valdemar, meu colega de quarto, estava com esse cheiro igual aí. Não deu dois dias, o ML veio buscar. Só só, só só, só só. Não. Bota essa pantufa no seu pé. Que eu não quero ver você, Dodói. Ai, ai, ai. E nem quero ver seu lindorfo, Dodói. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Chris. Diga. Hoje a sua madrinha descobriu que vai morrer. Meu Deus! Meu Deus! Bota essa pantufa na cabeça. Ai! Eu acho que isso é gravidez. Isso é gravidez. Não! Ela está tonta. Eu vou morrer hoje. Não, Dinda. Ué, vai morrer hoje? Aham. Então eu posso ficar com seu roupão amanhã? Não, pode. Olha aqui, garota, eu vou tirar esse seu roupão aqui em cena. Tá? Dinda. Tá pelada. Tá? Eu não quero que a minha Dinda morra. Você não vai morrer. Você é guerreira, mulher. Não leva a minha Dinda. Eu vou junto com ela. Eu vou junto com ela. Olha, eu tenho pra mim que não vai caber no mesmo caixão. Dodói. Dodói. Quem é que vai cuidar do meu Dundum? Quem é que vai dar de comer pro meu bebê, gente? A Sanson vai cuidar de mim igual minha mamãe. Mas como? A distância? Não. Ele está certo. Você fica tranquila, tia Dorinha. Você pode ir. Você pode ir pro além que eu vou tomar conta de todos os seus bens. O quê? Vou cuidar. Vou cuidar. Vou cuidar aqui, ó. Do seu maior bem. Do seu maior bem. Que é o Cris, meu banhonhoquinho. Dinda, eu sei como te salvar. Como? Tal qual uma rosa está morrendo, o que salva? O quê? Aguar. Eu faço uma coisa dessa. Vai acabar com a minha progressiva, pelo amor de Deus. Calma, Dinda. É pra se hidratar. É água pra beber. Vamos lá pegar. Que seja. Eu quero morrer. Ei, Cris. Oi. Ei, Cris. Diga. Vem aqui. Vem aqui. Fala. Vem aqui. Diga. Vem, Cris. Vem, Cris. Vem, Cris. Vem, Cris. Para aí. Não consigo. Vem, Cris. Eu não quero nem que você pare. Vou parar sim, meu anjo. Porque senão não tenho articulação pra dormir depois. Não tem problema. Eu estou pensando numa coisa aqui. Pintar as paredes, você acha? O que você está falando, professor? O que eu estou falando? Se a Doralice vai morrer hoje. Ué, mas é verdade. Vai deixar metade da casa pra você. E a sua mãe não vai durar muito, se Deus quiser. E vai deixar outra metade? Isso quer dizer o quê? Que a casa inteira é sua. Então é nossa. Porque o que essa não é meu. Que história é essa? Américo. Que história é essa? Américo. A minha Dina está pra morrer a qualquer momento. Meu Deus do céu. Que tristeza. Calma, não fica assim. Ele é muito sensível. Ele é sensível, cara. É muita tristeza mesmo, viu, Américo? E eu só consigo ficar pensando que a Doralice vai deixar a metade da casa pro Cris e ele já tem outra metade da mãe dele. Então a casa inteira vai ser nossa. Tá maluca? A minha outra metade é da Luciana. É a outra metade da Luciana. Ai, Américo, faz-me rir. Eu vou inclusive já ligar pro Betinho pra ele acertar toda a papelada do testamento. De jeito nenhum. Vocês estão brigando por minha causa? Ouvi do bom da porra. Não, na verdade, é por sua casa. Por minha casa. Seus sabotres. Dina, eu jamais deixaria de fazerem isso. Você sempre será dona dessa casa. Eu. Eu mesmo farei questão de pegar suas cinzas e espalhar suas cinzas por essa casa, por esse lá. O que é isso? Cris? É a Dina do Lar. Cris? Vem aqui. Você tá louco? Eu fiquei a semana todinha pra tirar o pó dos móveis. Ai! Ai, minha linda acordou!